Bom dia a todos. Agradeço a presença dos senhores futuros bombeiros militares do Estado do Rio de Janeiro. Quero chamar para compor a mesa aqui, meu irmão, assessor especial do governador, policial civil, Márcio Garcia, um cara que tem sido incansável, um cara que tem sido comissário de polícia, professor de diversos cursos de formação, inclusive o Corpo de Bombeiros também, né? O Corpo de Bombeiros, das diferentes academias, das instituições da segurança pública. E aí faço um testemunho, como tenho feito em todas as audiências, a gente fez na semana passada uma referente à CEAP, e eu faço sempre essa referência aqui em relação ao Márcio Garcia, que tudo que a gente avançou na pauta do concurso público, se não tivesse o braço do Márcio ao meu lado, a gente não teria avançado nas pautas. Desde o primeiro momento, no mandato, em 2019, ele tem sido um guerreiro incansável na pauta do concurso público, da valorização das forças de segurança, que obviamente se inclui o bombeiro militar do Estado do Rio de Janeiro. Então, obrigado, meu irmão, uma honra a tua presença. Quero fazer uma solicitação aqui para o Alexandre. Os ofícios de convite foram todos enviados, né? Então, declaro aberto formalmente a sessão. Eu estou aqui desde as 9 horas da manhã, aqui no 18, na comissão de orçamento, porque hoje é o dia de aprovação do parecer no âmbito da comissão sobre as contas do governo. Então, eu estou me dividindo, vim aqui algumas vezes, desci, subi, desci, subi, mas cumpri o tempo regimental, que a gente pelo regimento tem um tempo depois do horário formal de convocação para fazer a segunda chamada. Portanto, o tempo regimental já está extrapolado. E aí, da mesma forma que eu considero um desrespeito com o Parlamento, por mais que tenha boa relação, seja vice-líder de governo, mas faço isso no papel de zelar pelo que o governador Cláudio Castro tem construído de reputação nessa casa, o governo sempre respeitando. E falo aqui com muita tranquilidade, se não fosse a boa vontade, a sensibilidade do governador nas pautas relacionadas a concurso, não teria nem sentido a gente estar discutindo aqui, porque se tivesse uma negativa desde o início, dizendo que não faria qualquer tipo de chamamento, que não estaria aberto a pauta do servidor, a pauta do concursado, não teria sentido, a gente já estaria num litígio. Então, quero deixar clara a posição do governador Cláudio Castro, que muitas realizações que a gente já fez, e a última agora recentemente foi da Polícia Militar, a gente avançou na questão da idade que vocês acompanham, a gente está buscando uma solução que já está bem muito encaminhada, já com efetividade, algumas pessoas já estão indo no Palácio fazer as tratativas, providenciar a documentação da questão de história, dessa forma a gente vai matar de uma vez por todas o CFSD 2014, que era o último problema que havia referente à Polícia Militar. Então, eu estou dizendo com isso que o governador tem sido sensível à pauta. Agora, verificar que a ausência do Corpo de Bombeiros é uma falta de respeito com o nosso trabalho, com os senhores e, sobretudo, com a comissão. Então, registro aqui de forma oficial o meu repúdio, a minha insatisfação com o desrespeito do Corpo de Bombeiros de não ter mandado nenhum representante, porque isso foi combinado com a Casa Civil, isso foi combinado com a Casa Civil, que nós faríamos uma nova rodada de conversas. Eu tive que esperar o prazo da legislação eleitoral. Os senhores sabem que durante o período eleitoral nenhuma audiência pública foi realizada na Casa. Durante o período eleitoral, a gente não pôde realizar, sobretudo falando de concurso público, de chamamento, de posse, porque isso é vedado, é impedido pela legislação eleitoral. A gente tem restrições da legislação eleitoral nesse sentido. Então, eu, um pouco antes do início das eleições, a gente fez uma rodada com mais um dos infinitos seis que, através da comissão de servidores, uma estratégia que a gente desenhou. A gente fez uma rodada, vocês devem ter acompanhado, que a resposta da Secretaria de Administração Penitenciária da CEAP, por exemplo, foi exatamente na linha daquilo que a gente estava construindo, dizendo por ofício, formalmente, dentro do processo, que tinha interesse no chamamento. E aí me causa espécie, porque, numa reunião com a presença do secretário Coronel Leandro, junto com a secretária de Administração Penitenciária, que vocês também acompanharam nas redes aqui, inclusive com o Coronel Leandro, se colocando à disposição para realizar, dar a estrutura necessária para fazer o teste de aptidão física. Ou seja, ele vai numa direção e hoje, aliás, hoje não, desde o momento que a Secretaria de Administração Penitenciária fez aquele despacho, que foi o que nos amparou para realizar a última audiência e que nos amparou para avançar, como a gente avançou na última audiência aqui da CEAP, a gente avançou. A gente deixou definido que a Secretaria de Administração Penitenciária, o próximo passo é o diálogo com a PGE, depois o outro passo é o edital de manifestação, de habilitação, aliás, o edital de habilitação, não mais o de manifestação de interesse, mas o efetivo habilitação para a realização do TAF, ou seja, a gente teve avanço concreto. Na mesma reunião que a gente faz ali todo o desenho para construir uma solução para o Corpo de Bombeiros, ele não responde o SEI, o Corpo de não responder o SEI, não está presente hoje na reunião. Então, assim, eu considero uma falta de respeito, porque não também é resposta. Poderia ter colocado no SEI que não, que não ia fazer, que indeferiu. Poderia chegar aqui com dignidade e falar que não quero mais falar do assunto, não vou resolver, porque aí também nos permite tomar outro caminho. Agora, não estar presente é uma descortesia, uma deselegância, uma falta de respeito. Então, com todo o carinho que tenho com o governo, com todo o carinho que tenho com a corporação, e faço aqui em nome do meu irmão Ronald Generoso, bombeiro militar, que esteve ao lado do nosso presidente durante tanto tempo, uma herança do presidente Bolsonaro para mim aí, para o meu mandato, para o nosso grupo. Então, em nome do Ronald, cumprimento todos os bombeiros militares, mas faço aqui registro do meu inconformismo, insatisfação, repúdio, no que eu considero uma falta de respeito da instituição com a gente. Então, assim, eu deixo muito claro, porque a gente sabe, e o senhor sabe melhor do que eu, que o Corpo de Bombeiros, talvez seja das instituições, o que tem o maior número de pendências, porque é muito quebrado, tem vários concursos em aberto, situações diferentes, discrepantes em todos eles, tem situação de excluído, tem situação dos que sumiram do mapa e não apareceram mais, tem os concursos que ainda estão para acontecer, tem o concurso de oficiais, talvez seja o mais heterogêneo, porque a CEAP a gente tem ali, claro, é 2003, 2006 e 2012, a PM a gente tem o problema do CFSD 2014, tanto é que a gente nem marcou audiência da PM, a coisa está resolvida já. A CEAP está muito bem encaminhada, a Polícia Civil também tem uma quantidade mais menor do que a quantidade de pendências que ainda existem com o Corpo de Bombeiros. Deixando claro, eu falei isso na última reunião aqui nossa. Não é o caso dos bombeiros não, tá? Pelo contrário, vocês têm sido muito coerentes e confiam muito no trabalho da comissão, mas eu tenho convicção que nem eu, nem ninguém do meu mandato, nem Patrícia, nem Barroso, nem a doutora Ana, muito menos o Márcio, a gente fez promessa para ninguém, hora nenhuma, em primeiro lugar que a caneta não é nossa, mas a gente fez um compromisso, tanto eu quanto o Márcio, e aí eu faço esse compromisso e reafirmo com os senhores aqui, iniciando uma nova jornada e um novo mandato, desde já agradecendo, que eu sei que se eu cheguei até aqui e renovei o mandato novamente, foi muito em consideração a confiança que os senhores tiveram no meu mandato e no que eu fiz. Então, aproveito aqui o ensejo já dessa frustrada reunião, que eu reafirmo aqui o meu compromisso, que enquanto eu estiver na Assembleia Legislativa, ninguém aqui vai ficar para trás e se for necessário realizar 200 audiências públicas, eu vou realizar 200 audiências públicas. Mas eu quero de forma objetiva falar o seguinte, o instrumento que a gente tem é a realização da audiência pública, que não é um desejo meu, não é algo da minha vontade ou do meu mandato sozinho. Eu estou fazendo isso em nome da Assembleia Legislativa. Essa comissão é composta por outros deputados para realizar essa audiência aqui. Eu não só respeitei o prazo da legislação eleitoral. A gente publicou no Diário Oficial uma ordem de pauta de uma reunião oficial da comissão. Os deputados foram convocados para isso. A gente votou a realização da audiência pública para deliberar os assuntos relacionados aos concursos, ao quadro de pessoal, aos excluídos, aos inativos, tudo relacionado ao Corpo de Bombeiro que tem a ver com o servidor público. Dentre isso, todos os concursos. Isso foi aprovado por unanimidade por todos os deputados da comissão, deputados da esquerda, deputados do centro, deputados da direita, todos os deputados aprovaram por unanimidade. Daí a gente publica o edital, depois publica o resultado da aprovação. Foi publicado no Diário Oficial, ou seja, é um ato oficial. Isso não é vontade minha, que é o meu bel prazer resolver. Ah, vamos marcar um dia uma reunião. Isso é um ato oficial da Assembleia Legislativa. Daí depois disso é expedido formalmente os ofícios oficiais da Assembleia. Não é meu ofício convidando, não. A Assembleia, o Poder Legislativo, chamando o Corpo de Bombeiros para se fazer representar aqui. Aí o bombeiro não está presente. O bombeiro não está presente. Não manda um representante. Assim, é um profundo desrespeito isso tudo. Então, não adianta a gente ficar dialogando aqui, porque a gente já sabe, todas as comissões aqui presentes já sabem da história. A gente já tem inúmeras idas e vindas de ofícios. Todo mundo aqui está careca de saber de qual é salteado, qual é a questão. Não tem nenhuma novidade nem para o bem nem para o mal. A gente sabe os casos de cada história aqui. Está aqui, olha. Todo mundo é representado. Então, não tem sentido a gente ficar debatendo aqui, ficar chovendo no molhado. Todo mundo aqui sabe do seu caso, sabe em que pé está o seu concurso, sabe o que está pegando, por que não foi chamado, qual o argumento. ou se não tem argumento. Mas a situação fática, todo mundo é conhecedor aqui. A gente já debateu isso inúmeras vezes. Se forem no meu gabinete agora, tem lá no armário dezenas e dezenas, para não dizer centenas, de ofícios de idas e vindas de número de ceia aberto. Então, não tem sentido. A gente quer resposta. A gente quer resposta do Corpo de Bombeiros. A gente quer dar andamento ao Corpo de Bombeiros. Não tem faca no peito aqui, não. Mas, pô, vem aqui e fala. Olha, o concurso de motorista 2012, vamos fazer. Não vamos fazer. O motivo é esse. Concurso tal. O prazo é tal. Concurso tal. Depende de um parecer, não sei das quantas, de qualquer órgão. Beleza, a gente corre atrás. Agora, não estar presente aqui, a gente não consegue definir nenhuma estratégia. Então, diante dessa questão, vou te dar a palavra já. Diante dessa questão, não nos resta nenhum outro elemento, a não ser imediatamente colocar na ordem do dia da próxima audiência da comissão de servidores. Quando vai ser, Alexandre? Pode convocar para quando? Já está aprovada a realização dessa audiência, a gente pode refazer. Então, quando é que vai ser o da Polícia Civil? Então, vou deixar aqui dar um, pelo menos eu tenho que dar alguma coisa de objetivo para vocês. Dia primeiro a gente vai fazer audiência, fez o primeiro da CEAP, vai fazer dia primeiro agora, semana que vem, o da Polícia Civil. E aí não tem nenhuma, o deputado Serafine queria fazer uma audiência também sobre aquela questão do quadro técnico da CEAP. É uma audiência que está ali, um pedido do deputado Serafine, mas não foi deliberado. Eu pedi para que ele encaminhasse para a comissão para que a gente deliberasse essa audiência. Mas a nossa já está deliberada. Então, a gente já pode marcar audiência. Então, eu peço só que veja na semana, mas imediatamente, assim, depois do dia primeiro, a primeira data que tiver auditório, a primeira data que tiver auditório. Se a gente não conseguir fazer aqui nesse auditório, a gente pensa em algum lugar, faz uma sala aqui qualquer, e aí eu vou pedir prioridade para o presidente aqui. Aliás, vou até ligar para o presidente aqui agora. E aí, vamos lá. O presidente não... O presidente não me atendeu. Se eu não me engano, ele estava na reunião também hoje, agora pela manhã. Mas o seguinte, ontem à noite, eu saí daqui umas 10 e pouco, quase 11 horas da noite. O presidente estava na casa ainda e a gente desceu junto. E aí ele conversando, falando da comissão, falou, amanhã vai ter audiência, né? Então, ele tem sido um grande entusiasta e incentivador e apoiador dos atos que a gente tem feito. Então, eu faço aqui o apelo aí para a comissão, para que, ainda que a gente não consiga o auditório propriamente dito, mas a gente se adapta. Aí eu vou pedir o carinho de vocês, para se a gente não conseguir uma data, porque se deixar para fazer aqui no auditório e postergar muito a data, não tem sentido. Eu quero fazer logo depois do dia primeiro, na primeira data disponível. Dia primeiro, se eu não me engano, é uma sexta-feira? Não, uma quinta-feira. Uma quinta-feira. Depois, a quinta-feira da semana seguinte é dia 8. Só o segundo. Semana seguinte é dia 8. Então, nessa semana que vai do dia 5, 5 é segunda-feira. Essa semana que vai do dia 5 ao dia 9, a gente tentar encaixar em algum dia, nem que faça no meu gabinete. Então, o Alexandre foi agora, talvez ele já volte com a resposta. Mas fica aqui o meu compromisso. Na semana, entre o dia 5 e o dia 9, a gente vai fazer em algum lugar, nem que seja no hall, nem que seja em qualquer lugar aqui da Assembleia, a gente vai fazer em algum canto. A gente vai fazer audiência e, obviamente, ficam novamente convidados todos os representantes aqui necessários do Corpo de Bombeiros. Escutei alguém falar que o Corpo de Bombeiros não quer resolver a questão. Eu ainda não vou responder pelos outros, mas eu posso responder por nós. Aqui não teve um passo atrás e não terá um passo atrás. Então, eu peço que a gente continue com o mesmo ímpeto, que os senhores formulem nesse tempo de forma bem objetiva. Se pudesse organizar aí, concurso por concurso, eu já vou fazer aqui a estratégia nossa. Eu vou abrir para cada concurso um representante antes de ouvir o Corpo de Bombeiros. Eu vou abrir para cada um representante, vou dar cinco minutos para cada concurso. E aí vocês escolham entre vocês alguém que conheça exatamente a história, que a gente já sabe, mas é importante falar a história de novo, de forma objetiva, e a gente possa arrancar deles aqui alguma resposta efetiva. A gente já teve formação de grupo de trabalho, a gente já teve tudo isso, mas assim como a gente fez na CEAP, eu quero sair daqui com prazo e resposta objetiva. Olha, o concurso tal, a gente vai mandar o processo para não sei aonde, na data tal, vai receber de volta na data tal, e vamos fazer o TAF entre mês tal e tal. Beleza? Beleza. O concurso X, não vou resolver. Beleza, também é resposta. Não vou resolver por isso. Também é resposta. Vai dar uma resposta que a gente possa traçar uma outra estratégia. O que eu estou garantindo é que a gente não vai sair daqui dessa reunião sem uma resposta concreta para cada concurso. E essa é uma garantia que eu estou dando e eu não vou me contentar em sair daqui sem uma resposta concreta para cada concurso, nada de resposta evasiva. Então o compromisso que eu reafirmo aqui com vocês é esse. Lamento e peço desculpa por algo que não foi culpa minha, muito pelo contrário, que me deixou muito pau da vida, mas que infelizmente faz parte dessa via cruz que a gente está enfrentando e vocês estão enfrentando há tantos anos. Infelizmente é mais um dia ruim, mas por outro lado, como eu sou otimista e inveterado, eu enxergo que a gente continua unido e coeso e que sai daqui com uma data na semana do dia 5 ao dia 9 para fazer essa audiência e cobrar do Corpo de Bombeiros uma resposta. Tinha alguém de braço levantado aí? Fala, irmão. Todo mundo te conhece, Felipe. Para de... Obrigado, meu irmão. Obrigado. Recebo os seus parabéns e faço a minha expressão de gratidão aqui, porque eu sei que muitos de vocês caíram dentro e me ajudaram muito. Obrigado. Em contrapartida, é importante a gente destacar essa postura lamentável do Corpo de Bombeiros. Lamentável de todos os coronéis que pudessem estar aqui para ser representados. Eu não sei quem eles são. Lamentável a postura do Leandro Monteiro em não mandar um representante. Concordo e faço minhas as suas palavras. E, diante disso, é importante a gente entender os dois, Márcio, com todo o respeito, o que nós aqui sentimos há anos. Perfeito. Isso que você está sentindo é essa insatisfação, porque você tem para onde correr. Você é deputado estadual. Você é presidente dos servidores, Alerj. E nós? Esse é o reflexo que o Corpo de Bombeiros trata os concursos. Em contrapartida, tem aí edital para sair com 800 vagas. Tem oficial aí com os moleques aprovados. Tem 2002 que não resolve. E aí, toda hora é uma bola fora. É notório, embora não esteja uma resposta concreta, que o Corpo de Bombeiros não tem predisposição a resolver o problema. Seja ela jurídica, seja ela administrativa. O executivo é fiscalizado pelo legislativo. A instituição Corpo de Bombeiros é empregada do executivo. Se o legislativo que fiscaliza não punir, deputado, quem vai punir? Somos nós? Está certo, meu irmão. Eu não aguento mais, cara. Eu não aguento mais estudar isso. Plínio, você está coberto de razão. E não vou me estender muito, não. Irmão, você está coberto de razão. Eu queria te parabenizar, acima de tudo, te dizer que essa minha fala não é direcionada a vocês. Mas é para pedir ajuda a vocês. Concordo, meu irmão. Existe uma pirâmide. Essa pirâmide. Concordo. Está invertida. Se o Corpo de Bombeiros, que é fiscalizado pelo legislativo, caga para uma audiência pública que foi convocada. Concordo. Com o trâmite justo que você fez. Concordo. Hoje, Rodrigo, deputado Rodrigo, não somos nós que estamos aqui feitos de palhaço, não. São vocês também. Junto conosco. Se tem palhaço, somos todos nós. E que, por gentileza e com toda a humildade do mundo, não me interprete mal. Você está certíssimo. A minha palavra não é direcionada ao teu trabalho. A minha palavra não é direcionada ao teu trabalho. São mais quatro anos agora que a gente tem pela frente. Eu espero mesmo que a gente possa solucionar. Agora que a pirâmide está invertida, está. Se toda essa sacanagem que a gente vê acontecendo com política, com tudo, a gente não resolve minimamente o que está sendo pontuado aqui, você vê que a SEAP se posiciona. A polícia militar traz telão, faz, a major vem aqui e apresenta. Eu venho. Eu venho. E o Diego Scania é minha, para entender. Eu não estou aqui para ditar ordens. Eu estou aqui para ser respeitado. E respeitar quem me permite ser respeitado e me respeite. Mas o que o Corpo de Bombeiro fez hoje é um reflexo do que ele faz há muitos anos. O Leandro Monteiro... A gente teve uma reunião com o Leandro Monteiro dentro do quartel central. Eu expliquei coisas para o Leandro Monteiro que ele nem sabia, e o Moraes sabe disso, O Coronel Moraes sabe disso. Ele me deu a seguinte solução. Ele pediu ao Coronel Moraes se era verdade. O Coronel Moraes falou sim, é verdade. Tudo que ele está dizendo. Ele falou, então a gente pode solucionar. Preciso de um ok do procurador, o Bruno do B. O senhor, obviamente, conhece muito. Fomos ao Bruno do B. Conseguimos. Sabe o que o Bruno do B falou? Preciso que me provoque. É isso. Precisa falar, não sei. Aí eu te pergunto. Por que o corpo de bombeiro não faz os pedidos? Vamos resolver 2002, 2012, 2015, 2014, 2021, 2015? Por que ele não pede? Porque se a gente tem um SEI, a gente tem uma pré-disposição de que ele quer. Se a gente não tem, desculpa, a gente tem a negativa em panos limpos ali. Plínio, o que eu comecei falando aqui é que tudo que a gente faz é traçar estratégia. Eu entendo que cada concurso é um concurso e tem uma história, correto? Todo mundo sabe aqui, dentro do próprio bombeiro. Cada concurso é uma história diferente. Uns mais tranquilos, outros menos tranquilos. O que eu quero dizer, uns têm mais etapas ou obstáculos pela frente, outros têm menos, outros têm nenhum. É só vontade política de fazer. Tudo que a gente fez na comissão ao longo desses quatro anos de trabalho, quase quatro anos de trabalho, foi criar estratégia para cada concurso. Os mais improváveis. Aí eu não estou me referindo ao bombeiro, não que você está coberto de razão. Mas o mais improvável, que existe algo tão improvável quanto resolver alguma coisa relacionada a 2003, no concurso da CEAP, resolver questão de história, que é mudar toda a dinâmica do concurso. Tinha toda uma salada, um novelo, um nó jurídico ali para resolver. A gente vai traçando estratégia. E a cada estratégia que a gente traça aqui, ouvindo as representações, fazendo as audiências, aí é lento, aí manda ceia, aí você demora a voltar. Aí você vai lá, fica em cima e faz reunião. Aí faz reunião. Enfim, todo esse movimento, a gente bota no SEI, e são milhares de SEIs abertos, buscando exatamente isso, uma resposta para que a gente vá andando com o processo. Aconteceu isso em todo lugar. E, de fato, eu abri falando aqui, a gente faz uma estratégia do coronel mandar o SEI, aí ele não responde, a gente fica travado no período eleitoral, faz a primeira audiência que era para dar andamento e não vem. Ou seja, eu não vou me furtar, e nunca fiz isso, que no dia que eu fizer isso eu não mereço estar mais aqui. Eu nunca vou me furtar de dar a cara para bater e poder expressar a minha opinião. Independente de ser secretário, de ser coronel de bombeiros. Até porque não é a primeira vez, né? O que aconteceu em relação ao Corpo de Bombeiros hoje aqui foi uma covardia, um desrespeito, e pode, ó, se a TV Alerja está filmando aí, pode filmar o que eu estou falando, que eu não tenho medo de me expor, não. O que aconteceu hoje, por parte do Corpo de Bombeiros, foi um desrespeito ao Parlamento, à Alerja, que tem o dever de fiscalizá-los, e, principalmente, foi um desrespeito a vocês e ao próprio Rio de Janeiro. Então, vergonha, está aqui expressado, suas palavras são as minhas palavras, não vou botar pano quente, não gostei do que aconteceu, estão acabando de me chamar agora, estou votando, estou me dividindo em três andares aqui. Ou seja, eu tenho obrigação de fazer isso, não estou fazendo favor para ninguém, não. Mas eles não podem se dignar a vir aqui. Eu não quero que venha fazer carinho, não, cara. Vem aqui e fale uma resposta, eu não vou resolver nada. Beleza, uma resposta. Mas não vir aqui, além de covardia, eu tenho um profundo desrespeito. Então, assim, eu estou muito chateado com o que está acontecendo. Vou falar, não adianta a gente ficar chovendo no molhado. O instrumento que eu tenho, eu, eu, estão vendo que eu sou o único deputado que estou aqui. A comissão tem vários. Com todo respeito aos deputados da comissão. Mas será que está todo mundo tão ocupado assim que não podia estar aqui agora? Eu estou ocupado. Se vocês descerem agora lá no 18, vocês vão me ver lá. Agora, eu estou fazendo o meu papel com todo o esforço e dinamismo que eu posso fazer. eu tenho um gabinete paralisado à disposição exclusivamente de concurso. Se não fosse por isso, a gente não tinha tido tantos avanços. Então, o que o meu pedido aqui é o seguinte, vamos dar uma pausa na nossa conversa aqui agora e vamos retomar a conversa entre o dia 5 e o dia 9. E eu garanto que eu vou arrumar um lugar aqui. O presidente já me ligou de volta aqui, eu não atendi, 11,56. Mas eu vou arrumar um lugar entre o dia 5 e o dia 9 para a gente fazer. Nem que seja no meu gabinete, a gente faz mais reduzido, faz no hall, faz na rua, faz em qualquer lugar. Mas eu vou convidar, vou refazer, remarcar a audiência em algum canto aqui, em alguma sala, em algum canto aqui da Lerja, eu vou arrumar entre o dia 5 e o dia 9 para a gente fazer. E, obviamente, reforçar aí todo o pleito, mandar um extrato disso, refazer os ofícios, mostrar a indignação com a gente. Vou botar na minha rede social hoje a minha insatisfação com o que aconteceu. Enfim, todos os instrumentos de força que a gente pode fazer para ter resposta e tentar andar. Agora, não é questão de ser um otimista, não que eu sou um otimista e talvez isso tenha movido tanto a gente até aqui e feito a gente andar tanto. Mas eu não desisti. Para mim, nada está perdido, apesar dessas demonstrações de falta de vontade, de desrespeito. Mas nada está perdido porque a gente tem um instrumento que é o mandato, que é a comissão e vamos continuar trabalhando para buscar respostas e vamos conseguir. Te agradeço, Rodrigo. E por fim, só queria dizer isso. Acho que é importante o Legislativo, de fato, representado por você, cobrar o Corpo de Bombeiro. O Corpo de Bombeiro é fiscalizado por vocês. Vocês têm esse dever através do seu mandato e a gente como sociedade, como aprovados, como concursados, como boa parte, a gente gosta que você faça isso. Por favor. Vocês podem contribuir nesse aspecto também. Os deputados que tenham, vocês têm alguma relação, que tenham alguma proximidade, cobra também. Quanto mais força a gente tiver, melhor. Não quero ser o herói sozinho, não. Pelo contrário. Eu acho que isso aí, eu já falei isso 200 vezes, é a relação que se estabelece. Se você gosta de mim, vai dar o voto de confiança, ou não vai com a minha cara, ou vai, a gente se torna amigo, como eu tenho muitos amigos aqui que se tornaram amigos no campo pessoal, é uma questão de vida pessoal. mas é importante que a gente tenha a força dos deputados. Então, se puder cobrar, pedir, solicitar, perturbar, mandar e-mail, estar em cima, é importante que a gente faça uma força que é grande e continue. Mas, assim, eu falo por mim. Em nome da comissão que agora eu presido, irmão, não vou desistir, não vou dar um passo atrás. Em nome do meu mandato, também não vou dar um passo atrás. Tanto é que estou garantindo aqui, entre o dia 5 e o dia 9, a gente vai fazer uma audiência nova. Eu vou pedir licença para vocês. Já está resolvido. A audiência vai ser dia 8. Já consegui a resposta. Irmão, dia 8 a gente vai fazer de novo. Se não vier, eu levo para a comissão e a gente faz a convocação. E a gente continua perturbando até o final. Está aqui o Wagner Victor. Cadê o Wagner Victor? O Wagner? Ó, o diretor-geral da Assembleia, quero te agradecer. agradecer ao presidente siciliano. O Wagner Victor veio trazer a resposta aqui. Dia 8, está reservado o espaço para a gente fazer audiência. Obrigado, Alerj. Obrigado. Obrigado, meu irmão. Obrigado. Agradeço ao presidente siciliano. Tá. Cara, para mim não tem recesso. Ó, eu vou oficialmente encerrar a sessão. Vou deixar o Márcio aqui, que o Márcio conhece os concursos, as pautas. vai estar presente no dia 8 para dialogar com vocês, porque estão me chamando para votar no orçamento. Eu vou votar no orçamento. Volto ainda, se vocês estiverem aqui. Mas aí vou passar para o Márcio, para o Márcio dar continuidade aí e encerrar formalmente essa, porque não tem mais sentido onde a gente está. Tá. Tá. Márcio 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 Obrigado.